Este acidente foi na manhã desta segunda-feira, por volta das nove horas, quando equipes do SAMU estiveram no local atendendo a ocorrência que envolveu esta moto CB300 Honda, que bateu forte no Fiat Palio. O condutor da moto foi atendido pela equipe de socorristas do SAMU e conduzido a UPA, com ferimentos generalizados sem risco de morte. Com a violência do impacto da moto do carro, o garfo dianteiro da motocicleta se partiu. As causas do acidente não foram informadas. A pista escorregadia e molhada na hora da ocorrência pode ter contribuído para o acidente.